Vai brincar o carnaval ou não? Você não gosta? Vou trabalhar. A agenda tá lotada. A agenda tá lotada. Graças a Deus. Eu adoro assistir o carnaval e gosto também dos blocos. Agora é só, mês de fevereiro, mês oficial do carnaval. Será que em Londrina vai ter folia? Veja aqui a nossa folia. Podem ir aquecendo os tamborins. E preparando a fantasia. Porque foi dado início aos preparativos do carnaval de Londrina. Com a apresentação do Bloquinho do Rebento. Grupo formado por amigos que se conhecem desde outros carnavais. Nós nos reunimos esse ano, de 2020, pra poder fazer o carnaval pra Londrina e pra essas famílias novas, pros pais novos. Apesar dos músicos se conhecerem há bastante tempo, o grupo foi formado recentemente, com o objetivo de levar a criançada a cair na folia. O Bloquinho existe há quanto tempo já? Desde hoje. A gente deu o nome de Bloquinho do Rebento, justamente por causa disso, porque é um bloquinho pequeno de carnaval, mas que visa aproximar as crianças do carnaval de Londrina. E para o Bloquinho do Rebento, irreverência é o que não falta. Então nós pegamos essas fantasias de outros carnavais que nós já tocamos em Londrina, como o Cordão da Serpentina, em 2015 nós fizemos aprovado pelo Promic. E aí aproximamos também outras fantasias que incluímos esse ano, de apoiadores nossos. e a pessoa vai se divertir demais, tudo com decoração, com figurino, até músicas instrumentais também. O grupo traz um repertório que vai desde músicas para as crianças até as tradicionais marchinhas. Muito legal, gente, muito legal. Eu curti carnaval a minha vida inteira, e a minha mãe me levava nos clubes. Muito legal mesmo. Ah, e olha aqui, gente, nós vamos falar sobre a programação do carnaval todinha.